As vozes dubladas foram adicionadas por MaxiMedia Paging Company Ltd. Todos os direitos reservados. Naquele ano, eu vim para o Wei com uma espada e um nome. Eles memorizaram minha espada e meu nome, mas esqueceram do mundo. O guerreiro Lofan derrotou alguns dos meus soldados. Agora ele fica fazendo provocações no Coliseu. Tim-Tim Simar, é a sua hora de lutar. Ou o guerreiro acabará com nossa nação sem piedade. O rei aceitou meus pedidos? Simar, o rei só quer vencer. Me desculpe. Quem está no Coliseu? O guerreiro Lofan. O guerreiro Lofan. O guerreiro Lofan. Landerol! Landerol! A sua medalha é de guerreiro. E lembre-se, não volte nunca mais. Jhon! 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 O que eu ganhei? É meu! Seu vagabundo, sai daí! Eu já falei mil vezes que você tem que ir trabalhar Eu não posso tirar o olho de você Seu vagabundo, você tem que ir trabalhar Hammerlu, me chame de guerreiro da Vila da Paz Hoje eu deixo você ir Pá, Halan, você não vai escapar hoje? Eu vou sim Aí Pode vir Opa, parou Para aí Opa, parou Vem cá Ervas da natureza Cobertas de orvalho fino Existe uma linda mulher Que vem até mim em silêncio Eu a encontro nos meus sonhos Ela é a única no meu coração Quem tá falando aí, quem é esse cara? Bom, meu, falando o que? Eu amo você Vai incomodar sua mãe Vai incomodar, vai incomodar você Você Nossa, foi por pouco Que horror Da próxima vez O que tá rindo? Qual é a graça, cara? Me responde, cara Qual é a graça, hein? Qual é a graça, seu desgraçado? Qual é? Ei, tá tirando com a minha cara, foi? Aqui Ai Meu Deus do céu Alguém mais Eu Eu aqui Ei, muda Sou eu Muda, sou eu Muda Que horror Que horror Hammer gordão Até mais tarde Eu não preciso mais cozinhar nada pra você Não se preocupe Hammer gordão Até a próxima Você é muito educado Você tava brigando? Irmã Eu não tava, não Eu não fiz nada Não mente pra mim Não, eu não Vem aqui Se mexe, vamos Eu sou o guerreiro do nosso povo Jinju Vai pra casa Irmão, ajuda Me ajuda Irmã Nossos pais morreram quando éramos jovens Eles cuidavam bem de mim Agora olha só pra você Ai, desculpa, desculpa, desculpa Você não admite seus erros Levanta daí Calma, calma, calma Levanta Você vai ver Jinju? Você está convidando Pra comer sua comida, né? Então estamos indo A comida parece deliciosa Você tá com fome? Eu vou servir o meu irmão, ué Você trabalhou por tanto tempo? Eu sinto muito Seu corpo tá machucado Mulheres Cala a boca Come Tá bom, irmãzinha Aqui está Come mais É só pegar Valeu Você derramou sopa Irmã, para com isso Por que é isso? Jin Jin Sima! Jin Jin Sima, você é o maior guerreiro de nossa nação. Um homem humilde, generoso. Por favor, aceite isso. Generoso? Generoso! 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 Espera. Jin Sima, por favor, não faça isso. Jin Jin, você vai matar ele. Eu preparei uma coisa para você. Eu preciso de três mil soldados. Nada mais. É só isso. Arrogante! Escuta. Você quer três mil soldados? Ou minha preciosa princesa K? Três mil soldados. Fora! Você é um guerreiro arrogante! Fora daqui! Não vá embora! Cem mil tropas inimigas. No portão da nossa cidade. Ataquem comigo. Ataquem! Estão mandando atacar! Ataquem! Covardes! Inúteis! As vozes dubladas foram adicionadas por Maxi Media Beijing Company Ltd. Todos os direitos reservados. Vossa Alteza, eu trouxe o seu vestido. É lindo! Vossa Alteza, está pensando em usá-lo hoje? Claro! Eu preciso experimentar. E se não couber? Vossa Alteza, você vai ser a noiva mais linda do mundo. Não acho que Tintin em cima seja o homem certo. Ele quer lutar contra os inimigos o tempo todo. Você é sempre tão cuidadosa. Lutar pelo rei. Lutar pelo rei. Ataquem! Lutar pelo rei. Lutar pelo Feche os olhos. Zao foi derrotado. Ah, o plano é interessante. Tenho que ir. Espera. Minha mãe deixou pra mim. Você tem que cuidar bem dele. Não perde isso. Tá, entendido. Tchintin. Pede a minha mão pro meu pai. Não chegou a hora. Vou te esperar. Tchintin. Um famoso guerreiro veio. General Fan, você consegue derrotá-lo? Isso vai ser fácil. Bom, você derrotou Puyang. Esse plano depende totalmente de você. Rei! Meu rei, prazer em ver você. Buwei! Já faz muito tempo. Senhores, apresento nosso famoso guerreiro, primeiro ministro de Kim, Li Buwei. Eu pedi demissão do meu cargo. Agora, não sou mais ninguém neste lugar. Ei, sabemos que você tem um bom relacionamento com o rei de Kim. Você estava... Ah, por favor, não acredite nesses boatos. Agora eu vim pra Puyang. O que eu quero fazer é resolver o seu problema com o guerreiro Lufan. Ah... Trago a vocês o meu melhor guerreiro de todo o Kim. General Fan Vudi. Ouça, Buwei. Já é um pouco tarde. Existe alguém que possa derrotar o poderoso guerreiro Lufan? O guerreiro Lufan não é um problema. Quem é você? Cima da cidade de Puyang. Tchintin. Como assim? Escutei que o general Fan liderou milhares de soldados para atacar Zao. Enquanto você foi derrotado por Limu. Se eu fosse o general, eu nunca aceitaria o título de maior guerreiro. Ah, Tchintin Sima. Não diga isso. Não diga isso. Parece que não há nada que possamos fazer aqui. Vamos embora. Ei, irmão Buwei. Irmão, onde você está indo? Você já esteve em um campo de batalha? Funguji. O guerreiro Wei está desafiando você. Princesa, o Sima prometeu entrar no colisão de novo. Meu rei. Saúde. O que? O que é isso? Não te interessa. Sai da minha nação com o seu guerreiro. Já estou aqui. Como você pode me pedir para ir embora? O que? Ah, meu rei. Vamos beber. Vamos beber. Vamos beber. Abertura 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 Jinshi! As vozes dubladas foram adicionadas por MaxiMedia Beijing Company Ltd. Todos os direitos reservados. O Guerreiro da Vila da Paz, Halá, desafia você. Você não vai aceitar? Olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Primeiro, Fu Jawaen. Segundo, Hussitada. Terceiro, Uhu Shempo. Olha, o melhor. O que você achou? Eu tô bem? Acho que os meus movimentos são os melhores. Ei, irmão Ju. Quero te mostrar uma coisa. Tá tudo bem. A minha irmã tá dormindo. Não tenha medo. Seja homem. É, bebe só um pouquinho. Toma. Saúde. Na verdade, minha irmã é uma boa mulher. Naquele ano, a guerra estourou. Eu era jovem. Minha irmã me tirou de lá e caminhamos muito. Ela sofreu muito. Ela não é selvagem. Mas o mundo é. De fato, ela é uma mulher pequena. Irmão, que tal a gente morar junto? Pfff. 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 Eu não entendo. Por que ele não gosta de mim? Você não tem um bom caráter. Mas você pode mudar isso e... Você tá bebendo. Não é vinho. Menino travesso, você tá mentindo pra mim? Eu juro que não é vinho. Garoto bom. Para com isso. Eu vou chutar sua bunda. Eu juro, por favor. Para com isso. Não corre. Irmã, por que você não confia em mim? Não é vinho não. Eu não posso acreditar nisso. Senhor, tem uma aldeia ali. Sim, senhor. Sai daqui. Senhor. Senhor. Que tal a gente voltar? Tá com medo? Vai me dizer que você tá com medo do Jala. Não tenho medo de Han Lan. A Han Mudan é uma tigresa. Não fala isso. Você me entendeu? Bem... Vamos acabar logo com isso. Vem cá. Tô bonita? É claro. Está. Vamos lá. Vem cá. Sai daqui. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Han Mudan. Han Lan. Han Mudan. O que tá gritando tão cedo? Quem morreu? Eu não vou até você. Você vem até mim. Sai daqui. Han Mudan. Han Mudan. Pode vila. Vamos nós. Han Mudan. Bate nele. Seu maldito. Tô esperando. Eu vou te pegar. Vem, vem. Sai da frente. Eu tô aqui. Eu vou te pegar. Eu vou chutar essa sua cabeça. Mudan. Peça comigo. Vem, vem aqui. Mudan. O que está acontecendo? Heio! Guerreiro! Guerreiro! Ai meu Deus! Você é muito forte. Está só de passagem? Ou quer um quadro? Senhora. A senhora trata os seus convidados assim? O que mais você quer de mim, oficial? Ei! Não toca nela! Hamer! Pega ele! Senhor! Que tal deixá-lo ir embora? Saiam da frente! Não se medam nos meus assuntos! Senhor! Senhor! Aqui! Deixa esses idiotas aí. Eles não têm cérebro. Você parece cansado. Se não se alimentar bem, como vai continuar sua jornada? Jinju! Rápido! Prepare um pouco de vinho e carne. Traz um pouco pra nós. Só um minutinho. Ei, Mudan! Saque aqui! Sou uma mulher trabalhando. Eu estava brincando. Está com ciúmes? Não se preocupe. Eu resolvo. Senhor! Vamos sair daqui? O que aconteceu? O que está acontecendo? Irmã! Saque! Eu mato ele! Quieto! Oficial! É só me dizer o que você quer, mas não fica bravo com eles. Eu estava errado. Deixa ele ir. Está com medo? Bebe! 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 O que você quer? Às 23 horas. Te espero na praça da cidade. Você tirou álcool de mim. Você tirou álcool de mim. E agora vai pagar por isso! Mudar! Mudar! Essa noite, quero toda a aldeia reunida. Sim, senhor. Mas... Por que isso? Esse homem fugiu de Wei. O que? Essa noite é o julgamento dele. Fugiu? Fugitivo? Fugitivo. Fica de olho. Sim, senhor. Senhor, eles não parecem ser bons guerreiros. Eu mato eles com o meu martelo. Tá ficando louco? Você não viu o distintivo de guerreiro? Para! Tá olhando o quê? Vai logo. Vai fazer o que ele quer. Aham. Vai logo! Quem é você? Quem é você? Por que você lutou contra eles? Eu falei pra eles que eu era um guerreiro! Fica quieto! Menino mau! Menino mau! Menino mau! Que isso! Para de me bater! Eles estão atrás do irmão Zhu! Perdão. Han Lan está certo! Eles vieram atrás de você! Eu vou ficar aqui, vigiando você! Mentiroso! Você não é burro! Você enganou! Mentiroso! Você é um tremendo de um mentiroso! O que foi? Você ficou com raiva? Irmã! Ele não fala há anos! Isso não irrita você? Ele alguma vez disse que era mudo ou algo assim? Sabe por que sempre grito com você? Porque não deixa você brigar e nem beber? Você não quer problemas! É porque nossa mãe sempre fazia essas coisas! Eu só quero que você seja igual a mim! Safado? Me respeita, idiota! Eu sempre vou ter que te ensinar tudo! Tem gente que não gosta de falar! Como o Jinju! Por que está falando isso? Tá, tá bom! Eu vou pedir desculpa pra ele! É! Isso não é necessário! Você tem que ajudar ele! O que é isso? Eu só vim oferecer algo pra você beber! O que foi? Tá com medo? Shhh! Shhh! Você quer me embebedar? Você quer deixar ele fugir, né? Muito bem, Hammerlu! Agora você lê mentes! Vocês acham que eu sou burro? Mas eu... Não vou discutir com você! Viu? Por que você não me considera um guerreiro? É muito difícil? Eu... Eu quero ser um guerreiro! Ai, blá, 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 blá! Sério que você quer? Você nem consegue beber! Como vai me vencer? Então vamos ver! Tá bom! Hoje, se você conseguir beber mais do que eu, eu te chamo de guerreiro! Topa? Sim! Eu tô dentro! Bebe! Vamos! Uh! Grr... Ughhh... AAAAAA aaaaaaaah?? GING 된... each other squire... é her! AAAAAAAPM te sei... O que? Case comigo. Ah... 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 28 30 Lulu, o que aconteceu? Kim nos atacou Cadê a quê? Ela, ela foi Cadê ela? Cadê ela? Eu tô bem, a gente tem que sair daqui Vamos Eles aproveitaram a luta no Coliseu Enquanto a defesa da cidade estava baixa E tomaram a cidade Foi um bom plano Se eu me render Você pode deixar o meu povo viver? Você perdeu Tem que aceitar isso Nem você Nem eles Liboei é mais cruel do que um animal Eu rogo por seu mal Vamos lutar Yeah Away Ah Bahn Ah 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 O quê? Vamos lá. Já acabou. Como assim? É o bastante. Vai você. Vamos logo. Vamos logo! Agora é tarde. Eu sou a princesa de Wei. Minha nação vai sumir. Não posso ir pra lugar nenhum. Jin-jin. Me esqueça. O quê? Seus braços estão doendo. Eu lembro que você me disse isso. Aqui existe um tipo de vinho no oeste. De sabor doce. Você poderia ter me levado lá. É uma pena. Nunca nos casamos. Jin-jin. Me promete. Você vai viver. Menc Jinyu, trouxe sopa quente. Me perdoe, Mudan. Foi minha culpa. Somos uma família. Não fala mais isso. Eu não sou uma mulher fraca. Eu era um guerreiro de Wei. Agora o líder exaltou. Eu já derrotei-o. Vá embora. Seus braços estão doendo. Como vai ganhar dele? Eu vou dar a minha vida. Você me trata bem, mas eu não... É o destino. Não podemos ficar juntos. Hijue é um bom homem. Está frio. Come a sopa. Irmão, eu ganhei, hein? Sou uma mulher forte. Tenho certeza que consigo fazer isso. Trabalhei duro para ganhar o meu dote. Eu não preciso mais dele. Menino mau. Agora é seu. Não vou deixar ninguém tocar. No que mais amo. Ei! Acorda! Acorda! Cadê ele? Ele? Ele quem? Pedi para você ficar de olho no mundo. Cadê? Ah, seu... Oficial, não se preocupe. Você tem duas horas. Se você não encontrar, você é o homem morto. Meus queridos aldeões, eu os reuni aqui hoje, tão tarde da noite, porque eu tenho um problema terrível. Eu só peço um favor. Bem, algum de vocês sabe onde o Mudo, que trabalha no hotel, está escondido? Eu vi ele saindo com o Hamudan. Mentira! O Mudo é o fugitivo da Way. Como o Hamudan poderia ter fugido com ele, hein? Você está falando bobagem? O fugitivo. Por que não diz logo que o Mudo é um general? Bobagem? E você, conhece esse homem? Ele é o guerreiro da nossa nação. É o general Zaldú. E como podemos confiar em você? E se aí for o fugitivo? Você não pode falar uma coisa dessa. Você vai me bater? Por que não vai? Eu sou Zaldú. Venha pro Yang participar da luta, no Coliseu, em nome de Zhao. Entendeu? Vocês me escutaram? Bem, não importa. agora respondam. Onde está o Mudo? Onde ele está? Eu deixei ele ir. Mudão, o que está fazendo? Senhor! Você sabe quais são as consequências? Me diz quais são! Não tenho medo de ninguém! Escuta aqui! Não me incomodem! Você sabe ao menos quem ele é? E você sabe quem eu sou? Para aí mesmo! Ou eu vou cortar você! Não, não faça isso! E essa noite, você vai morrer! Matem todos! Matem todos! Ah! 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 Ah Lange! Lange, acorda! O que aconteceu? Vamos, me solta! Rápido! Sim! Por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? Vocês... Vocês são os nossos guerreiros, não são? Por quê fizeram isso? Me espera. Eu quero casar. Eu quero casar. Irmã! Irmã! Achei que você tinha ido embora. Nesse caso, vamos lutar. Pare! Eu devo. Eu vou pagar. Rei é Tintin, o melhor guerreiro de Wayne. O que aconteceu? Muitos já morreram. Já chega. Você ganhou. Agora já é tarde demais! Irmã! 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 A BATALHA Meus ouvidos estão cheios de sangue Meu nariz, minha boca Eu vomitei tudo o que estava no meu corpo Sinto frio Não vejo nenhuma cor Será que isso é um pesadelo? Sim, é Verrastado por um longo tempo Minha nação se foi Tudo se foi O que posso ver nos seus olhos? Frieza Ódio Será que é essa a guerra que eu sonhava em participar? Eu só quero sair do campo de batalha E escapar desse inferno Meu mestre me salvou E vi ele dez anos depois Ele já estava velho Talvez tenham sido onze anos O mestre me disse Que eu não poderia mais usar minha espada Eu segurei minha espada por mais de dez anos E tiraram ela de mim sem mais nem menos De qualquer forma não quero voltar Porque eu não aguento mais Eu já não quero mais falar Não tenho certeza se devo continuar vivendo Eu não consigo me ouvir Que Eu sinto a sua falta Se perder seus braços Pode sobreviver Se perder sua alma Ninguém poderá salvá-lo Já chega Torne-se uma pessoa normal Ele disse que se eu ainda quisesse ser um guerreiro Que eu precisava abrir essa caixa Eu não sei para onde ir Não me atrevo a perguntar ao mestre para onde ir Eu pensei Que quando deixasse para trás tudo o que passei Então não teria medo de mais nada Matem todos Por que você não deixou eles em paz? Sobre a luta no Coliseu Eu não vou custar presente Mas o Reiki não vai deixar você viver Isso acaba aqui Um guerreiro precisa de sua armadura Fique com a minha Obrigado Vai embora Se você hesitar Eu não sei se eu vou te matar ou não Minha vida Pertence a você Vai 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 Desaparece daqui Vai Ah Chin Chin Mata todos eles Até esse momento eu sei que O que me torna invencível não é esquecer o passado Mesmo que eu carregue a dor Daqueles que eu não esquecerei Capítulo 3 A luta no Coliseu Sete nações Elas lutam entre si As pessoas sofrem Não é uma boa época Em nome do Imperador Zhu Eles levam o selo da jate imperial As pessoas se reúnem na cidade de Puyá Para participar da cerimônia no Coliseu O vencedor final Governa o mundo Suami julga o mundo com três espadas Na minha opinião A luta no Coliseu É o show da morte do Imperador O rei de Kim In-Zang Guerreiro de Wei Chin Chin Ah Uau Os Weis são bons em sobreviver Senhor Sou leal à sua majestade Que Deus o proteja Oh O herói de Wei retornou A cidade de Puyán Faz parte do território de Tim Eu não sou nenhum herói Sou só alguém que não tem pra onde ir Além disso Eu também posso vencer você Muito bem Agora é hora de me mostrar Quantas vidas tem dentro de você Veio-se vingar? Tem muitas maneiras de se fazer isso Mas seja lá qual for a sua Com certeza é muita burrice Existem muitos homens inteligentes E a maioria deles é mal Você Tá mudada E eu Boa sorte hoje Obrigado Bom Sobre o seu rei Ele ainda está vivo Talvez ele não seja tão mal Quanto você pensava É um bom homem Que? Mudan Mestre Lang Chegou a hora O rei está chegando Chegou a hora Chegou a hora Contra Chegou a hora Chegou a hora Começam Meu rei Trate de estudar seus inimigos no futuro O guerreiro O guerreiro Joe é dos selvagens do sul Eles vivem na área do pântano Eles são baixos, mais fortes São durões Já o Yen é do norte Eles lutam contra os urnos Olha suas redes de arrasto especiais Olha Se alguém for capturado É muito difícil para ele escapar Como ele está furioso Ele não podia ser pego Chegou a hora É o vencedor Os rãs Eles são bons em fazer arcos São verdadeiros mestres do arco Sua arma Ele está escondendo alguma coisa Lutar contra ele É arriscar a sua vida Chegou a uma grande nação E seus guerreiros São selecionados Com muito rigor São bons em todos os tipos de lutas Esses guerreiros apenas seguem ordens E são todos iguais Han É o vencedor Wei Hogan Contra Wei King King Vamos Vem aqui Se ajoelha logo Se ajoelha Vamos lá Lutar contra Lutarra Eu me rendo. Não seja ele. Ninguém merece isso. Ele venceu! Esse Tintin, que tipo de pessoa ele é? Ele venceu! Ah, espada assassina. Ele venceu! Tintin, venceu! Meu rei, eu cuidei dos placares das lutas e eu trouxe pra você. Não precisa, eu memorizei todos. Tenho tudo na minha mente. Meu rei, você é tão forte e inteligente. Deveria governar o mundo inteiro. Pare de me elogiar. Como está o General Phan? Ele pode vencer? Não foi nada demais. Meu rei, não se preocupe. Eu quero governar o mundo, então não posso perder. Sim. General Phan, você está bêbado de novo? Libu Wei, vai dizer pro rei. Naquele ano, se não fosse por você, eu não teria perdido para o Limu. Será? Você teria, sim. Mas você não pode mais perder. Não perdi! Lembre-se de que a luta é pela honra do rei de Tintin. Pensa na sua esposa e filhos mantidos em cativeiros em Xiaoyan. Eles têm medo, não querem ver você assim. Por favor, me deixe aí. O que está dizendo? Eu não ouvi. Deixa eu ir. Deixa eu ir! Lembre-se, não perca. Deixa eu ir. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu perdi. Chin Chin, venceu. Meu rei, agora vem o General Fan. Tcheng, Fah Ngoji, contra Chu, Xiong Han. Tem certeza disso? Eu tenho. Você derramou meu vinho. Eu perdi... Ah, é? Você tem que pagar! Quem? Falwood? Venceu! Ótimo! Senhor Kang. Venceu, irmã. Eu traí a minha nação E sirvo ao outro rei E hoje, vendo você de novo, Sima Não, preciso me preocupar Já aconteceu, para o bem ou para o mal Não importa mais Sim Nosso rei ainda está vivo Tem Sima Você precisa sair daqui vivo É o único jeito de ajudar o rei e a nação Pega isso Vá até Jussi, para encontrar Gani Ele vai dizer onde nosso rei está Sima Agora É tudo com você Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Meu rei Deus abençoe o rei Relatório, ministro O senhor Kang bebeu o vinho Bem A lealdade é a coisa mais difícil de se encontrar Aqui nesse mundo Não importa se são civis ou não Eles só servem aos mais fortes Meu rei Você finalmente vai ter o mundo Amanhã A hora final se aproxima As vozes dubladas foram adicionadas por Maxi Media Beijing Company Ltd Todos os direitos reservados Que? Eu fui ao Nordeste E encontrei o vinho que você queria Seu sabor é doce Você disse que o mundo era grande Já faz muito tempo Visitei muitos lugares Conheci pessoas E ainda acho que o mundo é pequeno Agora eu entendo Era o meu mundo Somente quando você estava aqui Que Me espera Você Mãe 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 Hoje é a rodada final. Hoje é a rodada final. Eu perdi. Eu me rendo. Eu me rendo. Está na hora. Vão você. Mata ele. Mata eles. Mata eles. Você cumpriu seu dever. Por que você fez isso? Eu resisti tudo em casa. Sei os rumores ainda existirem. Sua preciosa coroa não será sua para sempre. Se eu ainda estiver vivo, as pessoas vão ter uma desculpa para derrubá-lo. Você deve me matar em público e os rumores vão desaparecer. Eu não sou seu pai. Nunca foi. Vamos fazer o mundo calar a boca. Quem? O mundo é nosso. Após a luta, Li Buwei cometeu suicídio. O rei de Kim começou a conquistar o mundo e as pessoas viviam em um caos. O rei de Kim começou a conquistar o mundo e as pessoas viviam em um caos. O rei de Kim começou a conquistar o mundo e as pessoas viviam em um caos. O que eu mais me arrependo é o fato de não ter retribuído. Você me chama de Jinju. Eu chamo ela de quê? Espero que esteja sempre comigo. Vamos tornar o mundo mais pacífico. De agora em diante, não vou mais me chamar Chin-Chin. Chin-Quê? Vamos embora! Estou indo! Mudando. Até mais. Han Lan! General Fan! Para onde estão indo? Vou desafiar guerreiros do mundo todo! Eu vou me juntar ao exército anti-Kim! Ótimo! Daqui a três anos, perto do rio Jushi. Eu vejo vocês! Perto do rio Jushi! Perto do rio Jushi! Perto do rio Jushi! é, pedvedo Jushi! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto